Olá pessoal, então vou compartilhar com vocês aqui o sisteminha que eu estou montando. Aqui são três caixas d'água, duas de 500, a primeira lá é uma caixa reserva, né, para fazer a reposição d'água nessas outras duas. Esta aqui é a caixa que está com os machos, né, uma caixa de 500 litros e esta aqui é a caixa de 1000 litros que está com as fêmeas. Aí o sistema aqui está bem improvisado ainda, estamos dependendo de fazer algumas finalizações, mas sai aqui por trás, entra neste filtro aqui, que é um filtro circular, né, para remoção dos sólidos, cai aqui onde tem uma primeira remoção, né, mais grosseira com perlom, depois esponjas e tijolo, eu coloquei estes águapés aqui e está tudo certo por enquanto, está melhorando bastante, depois ela passa aqui subindo lá, né, passa por tijolo, mídia biológica e depois que eu coloquei estas raízes de águapé melhorou bastante o sistema e depois cai aqui na bomba, onde tem mais algumas mídias ali, enfim, né, e bombeia e depois para este sistema. Então, vamos acompanhando aqui. Também improvisado, essa semana eu fiz alguns ajustes. esta caixa aqui que está vazia, basicamente, para Daphne, né, ela fica embaixo de um refletor aqui, e aí passa dia e noite praticamente iluminado, resultado muito bom. Aqui nessa bateria eu estou utilizando, basicamente, a partir de agora, para a eclosão das desovas, né, e para descansar a água aí, para depois fazer a reposição com as TPAs. Aqui eu havia feito uma bateria de quatro caixas, né, que eu acabei colocando elas para fora. Essa aqui, por enquanto, está com Daphne, também vai para fora no novo sistema. Essa aqui também. E aqui a gente está preparando um pouco para chegar uns peixes aí, que se tudo correr bem, essa semana vão vir lá da Simone, né. Aqui também tem mais uma reserva técnica aí de Daphne que está bombando. E o que eu mais acertei agora, aí, depois de bater muita cabeça, conversar com o Marcos, enfim, foi essas caixas de 130 litros na rua. Pega sol durante a manhã e sombra durante a tarde. E aqui, então, estão crescendo meus aleveiros. E aqui são outras caixas, né, com reserva de Daphne, enfim, que eu estou utilizando para... Na caso de algum problema aí nas caixas maiores. Mas elas também vão acabar virando aí caixas para a eclosão de pequenas desovas, enfim, são caixas recicladas, caixas de pescada. E eu vou adotar agora esse sistema de... Vou começar por essa caixa aqui, que é a caixa que eu estou utilizando até agora como reserva, né, em reposição de água. Vou colocar levino aqui dentro, né, as desovas, para ver como é que elas vão se desenvolver. Já tem um... Um... Start de Daphne aqui, né, faz uns quatro dias que eu coloquei e aí eu vou começar a trabalhar nesse sistema para experimentar, né. Lembrando que eu estou aprendendo ainda, né, apanhando bastante, mas é um pouco do... Do que a gente está fazendo aqui, conversando, enfim, com as... Com outros amigos, estudando um pouco, enfim. E aqui é o sistema onde, né, os alevinos estão vindo melhor, começaram a crescer, enfim, até agora eles estavam crescendo muito pouco. É isso aí, espero que gostem do... Não é? É um esforço aí de estar compartilhando com vocês a minha experiência, que... Não é das melhores, mas é uma experiência de quem está iniciando, né, enfim... Querendo aprender.